Olá meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós, mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é mãe de Deus e nossa mãe. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos aqui com o programa Palavra de Deus Meditado. Eu quero convidar você a abrir sua palavra em Eclesiastes capítulo 1, versículo de 2 a 11, que vai nos falar assim. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com o qual se afadiga debaixo do sol? Uma geração passa, outra lhe sucede, enquanto a terra permanece sempre a mesma. O sol se levanta, o sol se deita, apressando-se para voltar ao seu lugar, de onde novamente torna a levantar-se, dirigindo-se para o sul e voltando para o norte, ora para cá, ora para lá. Vai soprando o vento para retomar novamente o seu curso. Todos os rios correm para o mar e, contudo, o mar não transborda. Voltam ao lugar de onde saíram para tornarem a correr. Tudo é penoso, difícil para o homem explicar. A vista não se cansa de ver, nem o ouvido se farta de ouvir. O que foi, será. O que aconteceu, acontecerá. Não há nada de novo debaixo do sol. Uma coisa da qual se diz. Eis aqui algo de novo. Também está. Esta já existiu nos séculos que nos procederam. Não há memória do que aconteceu no passado, nem também haverá lembrança do que acontecer entre aqueles que viverão depois. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, a palavra hoje de Eclesiastes é um alerta para nós, que somos mensageiros, homens e mulheres, que estamos aqui, digamos assim, numa passagem. Somos homens e mulheres que somos criados por Deus, Deus nos criou, Deus nos amou, Deus nos teceu. Mas nós somos pessoas que estamos passando por este mundo. E Ele deixa muito claro isso hoje para nós. Vaidade das vaidades. Se nós pegarmos o Evangelho, Jesus Cristo vai falar assim, quem amar mais o seu pai, quem amar mais a sua mãe, quem amar mais o seu filho, do que a mim, não é digno de mim. E quando nós olhamos essa passagem, que vai falar para nós das vaidades do mundo, que vai falar para nós de tudo aquilo que nós buscamos e colocamos a nossa confiança neste mundo, que tudo é vaidade. Sabe a nossa vida? Esse buscar, que a gente busca ter as coisas, que a gente busca ter bens materiais, que a gente busca ideologias, que a gente busca razão de viver aqui nessa terra. Hoje a palavra vai falar que tudo vai passar, que tudo isso é vaidade. Quantas coisas eu e você fazemos? Quantas coisas eu e você buscamos? Quantas coisas que nós adentramos na nossa vida, lutamos tanto, batalhamos, às vezes brigamos com pessoas, às vezes temos inimigos, né? Quantas coisas a gente faz achando que estamos certos? Quantas amizades a gente troca por causa de polícia? Por causa de futebol? Por causa de ideologias, de pensamentos? Quantas situações a gente coloca na nossa vida como prioridade e faz com que eu e você sejamos escravos dessa vida que nós temos? Porque nós achamos que vamos ficar aqui. E hoje a palavra de Deus vai falar que tudo é vaidade. Mas quando a gente olha para o Evangelho que Jesus fala, que se nós amarmos a nossa família mais do que a Ele, não somos dignos dEle, nós podemos entender algo muito importante para a nossa salvação. Que nós precisamos focar os nossos olhos no céu. Que tudo nessa terra vai passar. Vem geração, pessoas que vieram antes de nós, passaram, nós vamos passar. E as pessoas que virão após nós, cada um de nós, também irão passar. O único e verdadeiro que vai ficar em tempo é Deus. O único e verdadeiro que ficará para sempre é o Senhor. É Ele que vai permanecer. Então nós temos que ter os olhos fixos nele. E entender que nessa terra nós precisamos, sim, reconhecer que nós temos um céu, um Deus, para onde nós iremos. E como nós iremos se nós acreditarmos em Jesus? Como nós iremos se nós termos Jesus Cristo como Salvador da nossa vida? E que tudo isso que nós fazemos aqui, meus irmãos, vai passar. Isso é importante para nós. Todo aquele que vive com uma casa, que vive com um trabalho, que vive com um carro, que vive com prazeres dessa vida, que vive, mas como realmente aquilo ali é algo que Deus deu para viver nessa terra, mas não é o nosso bem maior. Todo aquele que tem essa consciência é feliz. Porque Deus nos dá, a palavra de Deus vai falar, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e tudo será dado e acréscimo. Buscai o Senhor que Ele vai cuidar de você. Buscai o Senhor que Ele vai ser providente em todas as situações da sua vida. Isso é promessa de Deus. E a palavra vem falar que não adianta eu colocar a minha confiança aqui nessa terra, porque nada disso eu vou levar. Nada disso eu vou levar. Eu não vou levar nada. A única coisa que eu vou levar é o amor. O amor que eu me dediquei a Deus. O amor que eu me dediquei às pessoas. O amor que eu tive pelo Evangelho e pelo céu aqui na terra. Isso eu vou levar. Aquilo que está dentro de mim, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus Cristo, que é o próprio Senhor que veio e adentrou na minha vida. É aquele que me transformou e me fez uma pessoa melhor. É aquele que saciou a minha alma, porque Jesus sacia a alma dos seus filhos. Aqueles que procuram o Senhor. Então, quando nós entendemos isso, quando nós fazemos essa experiência com o Senhor e Deus vai saciando a nossa alma, tudo isso deste mundo, ela permanece aqui e para nós não tem valor. Ela é passageira também. Se nós temos, somos felizes. Se nós não temos, somos felizes. Se nós passamos por alegrias, estamos felizes. Se nós passarmos por dificuldades, estamos felizes. Se nós choramos, estamos felizes. Se nós nos alegramos, estamos felizes. Por quê? Porque a nossa meta é o céu. E nós temos a certeza da presença de um Deus. Então, hoje é para nós refletirmos quais são as nossas vaidades. Onde nós estamos colocando a nossa confiança. Ou mais, aonde nós estamos colocando a nossa energia. Aonde nós estamos colocando a nossa vida. O que nós estamos procurando nessa terra. O que você tem dado prioridade. Se tudo isso que passa é vaidade. Se tudo isso que você faz, essa busca que você tem de bens, essa busca que você tem de felicidade momentânea, essa busca de prazer, se isso tudo vai passar. Aonde você está colocando a sua confiança, a sua vida. Aonde você está colocando a sua vida. Hoje é isso para nós pensarmos, porque tudo vai passar. Que o Espírito Santo possa realmente colocar isso no nosso coração. Essa certeza que eu e você somos mensageiros do amor aqui, somos passageiros dessa vida. E que nosso rumo é o céu. E se nós entendermos isso, nós viveremos muito bem aqui. com tudo aquilo que Deus nos dá, mas com o nosso olhar voltado para o céu, que é o nosso lugar, aonde Deus nos espera. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.